Oi gente, como vocês estão? Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Nós estamos aqui hoje nos preparativos da festa da Agatha Uma moça ali que já está enchendo os balões E nós já estamos nos organizando Então você que não é inscrito no canal já se inscreve aí Vem acompanhar esse dia aí, essa correria comigo, tá bom? E se você não está entendendo nada Volta um vlog, um vídeo anterior que você vai ver Tá bom? Vai entender tudo Oi gente, tudo bem? Fala de novo, não escutei? Tudo bem Tira isso da boca Você está feliz que você vai ter o aniversário? Não, é de bolinha É de bolinha Gente, é o seguinte Opa, escuridão Eu estou gravando hoje com o celular Vocês podem ver que a... Estou aqui no quarto de decoração Estou gravando com o celular Que vocês podem ver que a qualidade não está muito legal Mas é por causa da correria mesmo Porque eu não consegui localizar o meu carregador da câmera Então, estou gravando com o celular mesmo E é isso Mas o importante é que vocês vão acompanhar isso tudo Né? E nós estamos tão na correria, gente Vocês não tem noção da correria que a gente está aqui Mas no nome de Jesus a gente vai conseguir Vai dar tudo certo Aí gente, as coisas já estão criando forma Os balões já estão ali Daqui a pouco, se Deus quiser Tudo pronto Os preparativos continuam Aqui já ganhou forma E Laiane, dá um oi aí pra nós Oi, gente Oi, gente Aqui a salada que a Laiane está fazendo Minhas saladas Laiane é o quê? Master chef Master chef Ai, Deus Está linda a salada dela Fala Tem mais aí Lá dentro da geladeira Mais salada Vou olhar lá agora Pera aí Nu que tanto Nu que tanto Olha aqui Essa aqui Top Olha a outra Aqui tem umas Que ela ainda arrumou Uma ainda, ó Vai ficar chique, hein Vai ficar chique o negócio A chefe da cozinha Vai Então, gente Ficou tudo pronto Agora Olha só Como ficou As crianças Já estão ali Aproveitando A água Estou aproveitando Algumas pessoas Já chegaram E, ó Vou mostrar pra vocês A mesa Com as saladas Ficou muito linda Essas saladas Laiane Arrasou Muito, muito linda mesmo Tirei o áudio Do 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 vídeo Porque Estava com música E das direitos autorais Olha essa Decoração Que top Que essa menina Fez pra mim Ficou, sim Perfeito Maravilhoso Ela é decoradora Profissional Ela me deu de presente Para a Agatha Então Olha só As tags Como é que ficou Ficou muito linda Pena que A qualidade Não está tão boa Mas, ó Adorei Aí aproveitei Logo anterior Muito, muito Graças a Deus Deu tudo certo E essa sainha Da Agatha Fui eu Que fiz Também Pra ela Poder usar E que Ela detonou A sainha Depois Gente, ó Agora vou mostrar Pra vocês Esse aí é o Pernil Tá muito Pernil Carme Pernil Tá muito gostoso Pernil Não Ela é muito Boa mesmo É Tinha Não, pode Pode Coisar Não, pode Pode Falar Graças a Deus Foi tipo Um batido Com beijo Eu não falei Que era De feijão Porque a gente Comer A gente Tem todas as coisas E tinha A piora Ah, tá Pepete E as crianças Ixi Tem que colocar Bateria Também Sem bateria Mesmo Será que Bate Pouco de Deixa eu ver Bate Deixa eu ver Não, de verdade Não, de mentirinha Né Não, isso aí Bate o robô De verdade Aqui, ó Tem que bater É, mas é de mentirinha É, mas é de mentirinha É, mas é de mentirinha Cuidado, Pepete Pra não quebrar Toma aqui Cuidado Pra não quebrar, Pepete Aqui, Pepete Tem joguinho de cozinha Joguinho de cozinha Tem joguinho de boneca Pepete Cuidado Agora vamos iniciar O corpo A honra e a glória É dada ao Senhor Senhor, meu Deus E meu Pai A honra e a glória É dada ao Senhor Louvamos, ó Pai Por essa oportunidade Em nome de Jesus Pai Pelo poder Pela nossa vida Pai Pela nossa família Por esse Essas Que foram Subidados São poucas pessoas Que convidamos, ó Pai Pra alegrar conosco Então, nós te louvamos Nós te molivitamos Nós te exaltamos Na beleza A sua solidariedade Amado e querido Jesus Olha pra cada um de nós Fica conosco Nosso amado Salvador Manifesta a tua glória E o poder A função A graça E a glória Em nome de Jesus Nós não temos palavra Para te agradecer Por tudo que o Senhor tem Então, nós vamos te agradecer Agora com alguns louvores E depois, Pai Falamos alguns minutos De algumas palavras Do Senhor Pai Se faça presente Deus Obrigado Pela nossa vida Muito obrigado Por tudo que já nos aconteceu Até agora Pai Nos ajudou O Senhor Continua nos ajudando Continua nos cobrindo Com o amor de todos Eu te agradeço Por essas amizades Que o Senhor nos deu Por essas pessoas Tão amáveis, Pai Outras que não te deram Vim, Senhor Que também nós amamos, Pai Porque Olha, Senhor Para nós agora Com o tempo Que Deus não te chamou de fogo Ajuda a nós Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém Nós vamos louvar O Senhor, amém Porque Onde Ele é bom Oh, glória Jesus é bom E Ele entrou Na minha vida E mudou Meu coração Oh, glória Jesus é bom Mais uma vez Oh, glória Oh, glória Jesus é bom Oh, glória Jesus é bom Oh, glória Jesus é bom Ele entrou na minha vida E mudou meu coração E mudou meu coração Oh, glória Oh, glória Oh, glória Glória a Deus Dado, água Glória a Deus Ele confia no Senhor Ele confia no Senhor No Salmo 125 Eu tenho que pedir Eu tenho que pedir Claro Nós também temos que ser assim Com o Senhor É que eu confio nele Eu confio que Deus Ah, eu moro ali Porque eu já confio Que Deus estava Tá Mas você tem que insistir Com Deus Pedir E dar-se no Zé Batarei 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 Batei Abre-se Minha mãe Me cortou o carinho Direito Então, viu gente Batei Abre-se O Zé Você vai bater Ater Né Estava meditando No que Deus Já fez Por mim Pela esposa Pelo dos meus filhos Estava meditando Hoje Aqui agora Na hora No corpo Isso, irmão Porque muitas Às vezes Não recebo Um bom Espírito Não, gente Então vai ficar Aqui de enfeite Né, a comida Quem vai criar Coragem Quem vai primeiro Aí, ó Chegou O Glória Uai, gente Vem, uai Gente, olha só Olha o bolo Que delícia Ficou muito bom, gente Só É, eu só não sei confeitar Mas a Laiane decorou Do jeito que ela pôde Ficou muito bom Docinho Fui eu que fiz também Ó Ficou muito bom, gente Ficou muito, 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 muito Bom mesmo Agora a galera Agora a galera tá ali Se deliciando Gente, agora Nós Eu vim A festa acabou lá em casa Vim levar a Danilda Agora tá eu e o Daniel Que vou cantar a casa Parei no posto aqui Pra abastecer Porque eu sou motorista hoje E é isso Porque o Daniel veio comigo Porque Se não É perigoso, né A gente voltar sozinho Dirigindo E tá um fio de lascar Menina pequena Na estrada Que eu digo A festa é nossa Tá como? Cansado Quebrado Bagunça na casa Pra poder arrumar Correria total Agora eu vou derrumar tudo Colocar as coisas Tudo em ordem Cansada Porém Feliz Grata a Deus Né Por ter me ajudado Ter conseguido fazer tudo Que eu queria fazer Foi top, gente Fizemos um culto Entre nós Foi muito bom Foi maravilha Pouquíssimas pessoas Foi É uma noite Memorável Foi do jeito Que eu queria que fosse Então é isso, galera É Eu vou encerrar Esse vlog por aqui já Tá Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você não foi inscrito Aqui no canal Eu já te peço Que se inscreva Não esquece Não sai daqui desse vídeo Sem se inscrever no canal Não tem como, gente Olha, pra onde eu vi Tem uma bagunça diferente Olha É Se inscreva no canal Deixa seu joinha Ativa o sino da notificação Pra você não perder nenhum vídeo Segunda-feira Nós retornamos no canal Com a oração do meio-dia Pra você participar conosco E É isso Gente Que Deus abençoe vocês Bom domingo Bom final de semana Ótimo início de semana também Deus abençoe pra vocês Deus abençoe vocês Tchau